Mas agora sim, André Quitarrara, o gestor de área macro da Azequest, já está pronto aqui com a gente. Já ouvi sua voz aqui testando no ponto. Bem-vindo, André. Muito bom dia para você. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar falando com vocês. Satisfação é toda nossa. A gente estava conversando bastante, André, a respeito de algumas situações que estavam permeando essa ata do Comitê de Política Monetária. Bastante situação ligada ao cenário macro está sendo levada em consideração pelo Banco Central nesse sentido, justamente para alinhar as expectativas. Eles falam bastante sobre as questões fiscais aqui do Brasil, que é um macro mais brasileiro. E tem as questões mais mundiais também. Choque de oferta, tem também a situação da pressão inflacionária mundial. Queria saber como é que está essa sua percepção, como você está monitorando essa situação. E, claro, tentando alinhar com as expectativas do Banco Central, como é que se dá essa análise mais macro, tentando alinhar com essa ata que foi divulgada hoje pelo Banco Central. Como é que está a sua visão a esse respeito? Sim. Bom, começar... Você falou do mundo, né? Realmente o mundo vem passando por um processo inflacionário que começou após a epidemia de Covid. Mas a gente, eu acho que tem uma vantagem aí pelo fato de ter sido pioneiro no combate à inflação. O Banco Central brasileiro foi o primeiro, se não um dos primeiros, a começar a combater esse fenômeno inflacionário pós-epidemia. E esse benefício a gente está começando a ver agora. A inflação começa a cair. Você vê o IPCA foi divulgado hoje muito próximo de zero, IPCA 15. A inflação tem caído. A gente tem visto que esse ciclo de alta de juros tem começado a fazer efeito não só na inflação, como na atividade. Apesar do PIB do começo desse ano ter vindo muito forte, a gente sabe que a parte de absorção interna, ou seja, a parte onde o juros faz mais efeito, tem mostrado que o dinamismo nesses setores da economia mais afetados pelos juros tem, sim, sofrido. E aí, especificamente para a ata de hoje, eu acho que o Banco Central deixa muito claro as condições necessárias para o início de um ciclo de corte de juros. Quais são elas? Primeiro, ancoragem de expectativas, eu diria focos, inflações implícitas, etc. Uma continuidade de um bom comportamento da inflação contemporânea, ou seja, a inflação corrente continuar bem comportada. A parte fiscal, ele fala também, mas também ele admite que houve uma evolução positiva nesse sentido. E quando ele fala de mercado internacional e o processo inflacionário lá fora, ele fala em dois pontos. O primeiro, da parte de uma certa rigidez, ou uma demora para a inflação cair lá fora, mas a gente também tem que colocar no contexto de que os países centrais, vamos dizer, Estados Unidos e Europa, demoraram muito mais para combater a inflação do que o Brasil. Então, é razoável esperar que a inflação lá caia também mais tarde, mais tardiamente. E outra consideração que ele faz, falando do mercado externo, é até onde os juros caem. Quando ele fala de taxa de juros neutra, ele muda a opinião dele de 4%, de taxa de juros real neutra para 4,5%. Ele cita fatores externos, ele diz que ele acha que o juros lá fora, o juros real lá fora vai ser um pouco mais alto, impactando o nosso juros neutro real aqui também um pouco para cima. Agora, falando de timing, eu acho que as condições que o BC elenca ali para começar um ciclo de juros, elas muito provavelmente vão estar dadas na próxima reunião do Copom daqui uns 45 dias. Então, eu acho que a probabilidade de a gente ver um início de processo de afrouxamento de juros já na reunião de agosto, ela é muito grande. E na minha leitura, na minha opinião, ela aumentou não só da reunião passada para essa reunião, como do próprio comunicado do pós-reunião do Copom semana passada para o documento divulgado hoje, que traz um nível maior de clareza sobre o que o Banco Central está olhando e quais são realmente as condições que são necessárias para o início de corte de juros. Fala de Brasil, mas também os olhos acabam se voltando lá fora, né? A gente sempre fica nessa expectativa justamente por conta de reflexos que vemos das decisões do Banco Central americano. Separei uns dados aqui, o Banco da Inglaterra subiu juros mais do que esperado, Canadá parou e depois subiu, Austrália parou e depois também subiu. Isso pode acabar também mexendo com alguma expectativa lá do Federal Reserve, que segurou o juro agora e talvez precise subir nas próximas? Você acha que o Fed vai também, entre aspas, aderir a esse movimento? E quais as consequências que isso pode trazer nesse cenário do Federal Reserve segurando o juro e depois aumentando, ao invés de manter um processo de aperto monetário? Sim, é interessante essa sua colocação. E o Banco Central americano já falou isso na última reunião, na verdade na entrevista do Powell, pós a reunião do Fed, de que essas altas intermitentes, ou seja, puxa uma reunião, deixa uma reunião sem mexer, puxa na seguinte, ela deve ser interpretada como uma mudança de velocidade de ajuste da política monetária e não necessariamente uma interrupção no processo de ajuste monetário. Então, o mercado já precifica novas altas de juros futuras e de forma intermitente. Você vai ter na próxima reunião uma de 25 totalmente precificada, depois algo próximo de 50% de chance de uma outra alta de 25%, ou seja, o mercado hoje precifica algo perto de 0,30%, 0,35% de alta de juros até o fim do ano. Ainda no cenário americano, André, na semana passada saiu aquele índice de pedido de seguro-desemprego, pela terceira semana seguida veio maior que 264 mil, longe de uma recessão. Você acredita que esse número deve subir suficientemente para gerar essa desaceleração na economia americana, de repente até uma recessão, uma leve recessão e segurar a inflação, porque com os números do pedido de seguro-desemprego, parece que não está gerando, entre aspas, a crise necessária para segurar essa inflação. Muita gente ainda no mercado, mercado bastante aquecido, e aí colaborando com esse cenário de juros que você comentou na resposta anterior. Sim, é interessante essa sua colocação. Realmente o Banco Central, tanto que o Banco Central americano revisou os dots lá, as perspectivas de alta de juros futuras para cima na última reunião, e eu acho que isso é um pouco reflexível da resiliência da economia americana. A economia americana tem se mostrado mais resiliente a altas de juros do que antes imaginado. Tanto que as revisões autistas de taxa terminal de juros americana, elas têm sido sempre para cima. Se você pegar numa janela aí de vários meses, os semestres, a gente vem passando um processo de revisão autista de taxa terminal de juros nos Estados Unidos. E uma coisa importante de deixar muito claro é que o processo de ancoragem da inflação e de derrubada da inflação americana no que tange a parte mais ligada ao ciclo econômico, ou seja, a parte mais ligada a salários, a serviços, etc., ela passa necessariamente por um desaquecimento do mercado de trabalho. E a velocidade com que isso tem ocorrido até agora tem sido muito aquém do esperado. O setor de mercado de trabalho americano tem desaquecido de forma mais lenta do que o esperado. E até por isso o Banco Central tem revisado os seus juros para cima recentemente. André, quero agradecer sua participação aqui conosco. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade. Seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. André, que está rara, gestor da área macro da Azequest.